Bom dia, boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos, meus seguidores do YouTube, boa tarde minha família, gente, estou aqui gravando um vídeo aqui da minha casa, vou mostrar para vocês, quem me segue já no meu canal, já conhece o decore salteado aqui a minha casa, né gente, mas eu estou na garagem da minha casa, estou gravando a parte de entrada aqui da minha casa e meu carro não está aqui, né, porque ele fica lá na outra casa, então é o seguinte gente, semana eu cortei a grama, está tudo ali empilhado ali, tem um monte ali, ali na frente e aqui, queria que vocês vissem, né, a arvorezinha, você me acompanha desde que eu comprei esse terreno aqui na sua direita, tem um pé de palmeira, né, faz tempo também que eu já plantei ela, né, ela me dá muita sombra, vocês estão vendo lá embaixo, né, muita sombra, né, olha a minha cadelinha e a Shakira ali brincando na grama, está um calorão, horrível, mas o que ameniza um pouco esse calorão é esse vento, tá muito bom esse ventinho, então vou estar dizendo essa arvorezinha ali está, ela me salva, né, esse calorão, esse calor, eu fiz ali, improvisei ali no banco, né, às vezes eu sento ali embaixo, mas eu sou muito medroso, eu tenho medo daqueles bichos, aqueles maranduvá, que um dia uma amiga minha falou, o cabeludo, é, os bichos cabeludos, que queimam, né, então, gente, aqui, peço que vocês me acompanhem, aqui as minhas plantinhas, meus vasinhos, eu gosto de admirar eles, aqui o meu pezinho de pitaia, lágrima de Cristo ali, pergolado, foi cortado assim, a grama, né, que está muito quente, então a gente corta, eu cortei no fimzinho da tarde, e eu quero mostrar aqui, mostrar algumas plantas para vocês, eu não sei como é o nome dessa, alguma suculenta, né, isso aqui, ah, é mil, mãe de mil, mãe de milhares, uma coisa, ah, essa aqui é muito linda, aqui do lado tem muitas mudinhas aqui, cada folha tem centenas de, ou dezenas de mudas, né, então, se ela cai no chão, ela pega, então, essas aqui, que eu não sei o nome, já pesquisei, já vi o nome dela, mas eu sempre esqueço, quando eu vou gravar o vídeo, né, desculpem aí, pessoal, ela aqui tem várias cores, estão muito lindas, bonitinhas, né, as plantinhas, aqui tem essa aqui, bem amarelinhas, eu ganhei, quase todas elas eu ganho, e essa aqui está linda, né, muitas flores, aqui tem uma, que pede pitália, e aqui as bromélias, e olha gente, muito linda, né, e aqui está, assim, tudo isso, né, que depois eu peço para um rapaz retirar daqui, aqui é uma bromélia, aliás, uma, uma palmeira, e aqui também é da família das palmeiras, né, também, aqui eu trouxe lá de Porto Alegre, aqui, aqui na frente, aqui tem muitas coisas só tiradas aqui, os galhos que eu coloquei, dá uma árvore também, dá umas flores muito lindas, muito cheirosas, olha o flor dela, não dá para a gente pegar muito, assim, por causa do vento, do vento, e a Shakira me acompanhando aqui, aqui um pezinho de limão, gente, ele nasceu aqui no pátio, eu não sei como, eu não plantei ele, olha aqui uma frutinha, ali tem outra frutinha, outra, são três, são quatro, outros, é... eu dei uma pausa, né, e então aqui, gente, olha minha árvore linda,pla, isso aqui vale ouro, Tem pessoas que não dão valor, olha só, coisa linda, né, que que é Shakira, que que tu quer, hã, que que tu quer, quer ficar aqui comigo, é, lá na frente, lá perto da garagem tá o outro cachorrinho meu, o Pete. Ah, na entrada, Pete, vem cá Pete, vem, vem, Pete, vem, essa outra cimenta não deixa ela ficar pulando, aqui tem o enorme pé de aipim, o pé de limoeiro, tá carregadinho, tem muita frutinha nova. O pé de laranjeira que eu trouxe lá de Alvorada, cidade de Alvorada, aqui tem um pé de graviola, aqui é a sica, aqui é minhas, outras minhas plantas, Lágrima de Cristo, outro pé de limão, Olha o pinguinho, o grama. O meu amuleto ali, dando as boas-vindas, né, e aqui um pé de limão, um vaso, já tá dando frutos, gente. O meu amuleto aqui, o meu amuleto aqui, o Pechaim. Pete tomando água, Shakira e o pinguinho ali, brincando, Pete e o pinguinho, não faz buraco aí. Não faz buraco aí, Pinguinho Pinguinho O que está fazendo aí? Aqui eu já estou do outro lado, né, gente Aqui eu Aqui tem uma folhagem Que também me segue Há bastante tempo Então a minha casa toda Ela Tem plantações Aqui era uma das Entradas lá para aquela casinha Onde eu guardo algumas coisas Mantimentos Os animais, né Mas está tomado ali Não dá para passar Olha só como é que estão Os meus pés de Itaioba Agora, recém mesmo Eu fiz uma muda Esse pezinho aqui Fazendo para doações, né Então eu Sai, negão Então Minhas Itaioba Tão lindas Essa aqui, ó Lindas Ali, manjericão Roxo E o Verde Isso aqui Eu fiz uma cobertura Para mim Conservar Minhas plantinhas Ali Aqui um pé de sininho Eu digo sininho Mas ele tem um outro nome Aqui uma cianinha Rosa do deserto E aqui, gente Essa aqui não Para de Florir Olha só Brinco de princesa Pois é mais linda, né Olha aqui, gente Mais aqui Ela está carregada Carregada É uma maravilha Muito linda Que Ela se adaptou Aqui Ela não estava Muito bem Aqui embaixo Da Daquela cobertura Que eu fiz E aí Eu coloquei ela aqui Nesse banco Velho Aqui E ela não Para de me dar Flores Muito linda Ela é linda Linda demais E esse aqui É um chá Cidreira Ou cidró Tem cheirinho Muito bom Muito bom Olha aqui O meu jardim Está virado No mato E aqui Tem mais um pé De melissa Né E aqui Eu tenho Alguma coisa Couve São mudinhas Que eu estou fazendo Aqui Tomate gigante Aqui mais outro As mudas E aqui Um As orquídeas A famosa Freirinha E Aqui um Almeirão Roxo E aqui As minhas Orquídeas Né Elas ficam Todas Aqui E aqui Tem um Que gente Os Moranguinhos Olha aqui A frutinha Deixa eu Mostrar Olha aqui Né Dá pra ver A frutinha Né Então Aqui Como Dizem É a enfermaria Alguns Estão aqui Que eu Planto E fico Observando Elas Fico em observação Fica um pé de alecrim Uma muda Né Muda De café Ali Outra muda De café Que ela ali Secou E Mais uma suculenta Lá atrás Então Eu Fico fazendo Mudas E observando Elas Como é que elas Estão Reagindo Né É aqui Mais Coisas Muitos Muitos Catos O amendoim Ali Amendoim é o nome Dessa Desse Catos Ali O amendoim é o amendoim de comer Gente Olha Aqui tem mais algumas coisas Né Que eu Mantenho E essa aqui Está carregadinha De Vai dar flor Depois Posteriormente vai dar frutos Olha ali a flor dela Já está abrindo Isso aqui é da família Do Da fruta do conde Né Essa aqui chama-se A temoia É uma fruta Muito cara Ontem eu Fui na fruteira E vi o preço Estava Doze reais Né Então Aqui Está cheio De Ó Já São frutinhos Que estão Crescendo Aquilo ali É flor Então Muitas coisas As orquídeas Aqui Nas árvores Tem meus pés De bergamoteira E Um pé De Louro Então A gente tem Bastante coisas Aqui As minhas galinhas Estão ali Mais orquídeas Lá no fundo Então A gente A gente vai fazendo As coisas Né Vai Eu adoro Plantar Vem no meio Das Da natureza Né Esses aqui São os Alhos Gigantes Que eles Estão ali Em experimento Ali Vamos ver Como é Que é Depois Eu vou Passar Um local Definitivo E Os Firaçóis Tem um Pequenininho Então Tem muitas Coisas Aqui Que eu Conservo Mantenho Aqui A minha Horta Tudo Misturado Tudo Junto E misturado Mas Aqui Uma Gromélia Rocha Eu Esqueci De mostrar Uma Orquídea Que está Florindo Lá Na Frente Muito Linda Muito Linda Mesmo Olá Minha Gente Então Para Finalizar Esse Vídeo Eu Gostaria De desejar A vocês Um bom Natal Feliz Natal Para vocês Um bom Ano Novo Tudo De bom Para vocês Que vocês Realize Os sonhos De vocês Eu Só pedi Para vocês Que Curtam Festejem O Natal E o Ano Novo Sempre Com o pé No chão Gente Porque A gente Tem que Manter A Calma E É Assim Um Momento Da gente Confraternizar Entre Amigos Parentes E Porque A gente Nunca sabe A vida Da gente Que vai Acontecer Mas Enquanto A gente Está aqui Vivo Vamos Aproveitar Uma boa Vida Da gente Vamos Abraçar Um ao outro E não brigar Procurar Bebidas Drogas Vamos Pensar Em Deus E Comemorar Mais um aniversário De Jesus Que Deus Abençoe A todos Vocês Peço A vocês Que continuem Prestigiando Meu canal Fazendo Seus comentários E Aqueles Que não São Inscritos Ainda Vem Para Cá Inscreva No meu Canal E Vocês Toda vez Que eu Fizer Algum Vídeo Vocês Serão Notificados E Dê um Apoio Para o meu Canal Gente Vamos Lá Dê uma Força E Só assim Eu vou Conseguir Fazer Mais vídeos Mais Tem mais Inspiração Esse ano Foi um ano Muito bom Apesar que Difícil Que nada é fácil Para ninguém Mas Graças a Deus Estamos todos Com saúde E aqueles Que não estão Pedimos a Deus Que abençoe Essa pessoa Para que ela Possa Vencer Todas Essas Provas E o ano Que vem Está Logo aí Que nós Possamos Com fé Em Deus Levar A nossa Vida Tá gente Fiquem todos Com Deus E até O próximo Próximo Vídeo Tchau Um abração Fiquem Com Deus Tchau 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 Tchau